vai chamar Kaique, não, o nome era escolhido pelo significado, relacionado ao ambiente que a criança nasceu, ou algum desejo pela do futuro. Quando o primeiro bebê nasceu, ele nasceu todo peludinho, aí falaram, vai se chamar Ishaul, né, aquele peludo de Sheir, todo peludo, porque ele era bem peludinho. E o outro irmão que era, o Jacob, nasceu com a mãozinha grudada no calcanhar do da frente. Ah, olha, a palavra para calcanhar em hebraico é Yaakov, Yaakov. Aí falou, vamos chamá-lo de calcanhar, Yaakov. Yaakov, em hebraico, é aquele que vai atrás do calcanhar do outro. Sabe, o cabra tá seguindo, ele tá olhando o calcanhar do outro pra seguir. Com o passar do tempo, essa palavra Yaakov acabou sofrendo uma semântica e passou a significar aquele que engana o outro. Então, na expressão bíblica, pegar o calcanhar do outro é enganá-lo. Por isso que no Gênesis fala que a serpente ia ferir o calcanhar do descendente da mulher, sabe? Dan vai ser como um escorpião picando o calcanhar de vocês no caminho e assim por diante. Só um parênteses, curiosamente, vocês sabem que o pai de José é Chará do Tiago. É verdade. Porque o nome Tiago, na verdade, é o nome Jacó. É o mesmo nome Jacó que vai sendo traduzido e muda. E vai mudando, mudando e virou Tiago, né? É Jacob. É Jacobos. Em grego e James, nas línguas semânticas, é Yemes. Ou Jacob. Jacob virou Yemes. Aí Yemes virou James em inglês, virou Tiago em português. Então, você vê a trajetória. Então, você vê. E aí